Música Considerada polo de confecção de moda no estado, Colatina agora conta com uma obra que vai viabilizar o acesso ao polo comercial e industrial que está sendo instalado no município. A obra de mais de 1 milhão e 700 mil reais já está em andamento e vai auxiliar no escoamento da produção. A previsão é de que ela fique pronta até o final deste ano. Nós vamos dar condições de acesso a esse shopping que vai ser um local para a apresentação da potencialidade na indústria de confecção de Colatina e incentivar a economia de toda a região. Durante a visita também foram entregues 14 viaturas à polícia militar e assinadas ordens de serviço de implantação de telefonia e internet móvel 3G no distrito de Itapina, reforma de uma escola e recuperação de outras duas que foram afetadas pela chuva no final do ano passado. Colatina vai se transformando efetivamente numa cidade, num município que está ofertando todos os serviços para essa região centro-oeste. E é isso que a gente deseja, foi esse o nosso planejamento. Estamos colhendo fruto do planejamento que nós fizemos. E é isso que nós fizemos.